Fala raros rarinhas, aqui quem fala é o Raro Bruno e hoje galera está aqui no começo do vídeo para falar uma coisinha Que é, se você, da live que eu fiz ontem ou hoje, eu não sei que dia eu vou postar esse vídeo, mas tá E tipo, eu divulguei canais e eu não divulguei de todos vocês porque vocês não estavam na live Se vocês estivessem na live e falaram, divulga meu canal, eu divulgarei o canal de vocês, mas vocês não estavam Mas não tem problema que na segunda live vai ter segunda, é, segunda live de divulgação Que vai ser dia 19, marquem esse dia, dia 19, ó, ó, tá até aqui, ó, verdinho ainda, ó, dia 19, 19 Então, esse dia vai ter outra live, então, se você pula esse vídeo, não vai saber da live, né Então, roda essa vinheta Fala raros rarinhas, aqui quem fala é o Raro Bruno e hoje galera está com uma nova série E os heróis, é, heróis ali, ó, 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 que sensacional E vocês vão perguntar, é, cadê os heróis? Galera, eu sou o herói, eu sou os heróis Eu tô com um ados que é de super-heróis Então, eu posso fazer as armaduras dos super-heróis Mano, é inacreditável, vai ser muito da hora Olha aqui que a gente tá até com um gorrinho de noel E vocês vão perguntar E vocês devem estar se perguntando Como que eu fiz isso daqui? Galera, se vocês não sabem O Tony Stark, ele é meu amigo Quer dizer, parceiro, vamos dizer, né Ele fez isso daqui pra gente Ele fez até uma base pra gente Onde que será que fica a nossa base, hein? Hein, hein, hein Opa, olha aqui galera Isso daqui é bom porque isso daqui é a arma do Deadpool É Deadpool Aqui tem o negócio do Deadpool A armadura dele Então, já achamos um Que isso daqui é um ovo Porque é a galinha que choca, né? Então, vamos deixar isso E galera, onde que será que é a nossa base? A nossa base fica bem Já aqui Trouxe lei Galera, a nossa base fica aqui É claro que isso daqui fica Oh meu Deus Mas eu sou que nem o Tony Stark Todo mundo pode saber a minha identidade secreta Yeah, yeah Olha aqui galera A nossa base Mano, vai ser muito show essa série Vai ser muito show Aqui eu já tô Eu falei pro Tony Stark fazer um local Que é pra O meu portal pro Nether Que é só abrir a porta E eu pulo aqui E A gente combate os vilões E galera Bota aí nos comentários Pera aí É Isso daqui galera É É É O negócio pra gente botar As nossas armaduras Aqui é o nosso computador Aqui a gente bota um baúzinho Talvez Uma fornalha Que a gente Também morre de fome E Então Vamos começar que nem O negócio básico do Minecraft Que A gente vai fazer o que galera? É Eu quero que vocês Botem nos comentários Alguns heróis Pra virem Visitar a gente Que a gente Vão ver O meu vídeo aqui E vão vir pra cá Que a gente já sabe Mais localização Mas tem que ser herói Só da Marvel Da Marvel Não vale Batman Superman Nada de ninguém Da Liga da Justiça Liga da Justiça Nada disso Só gente da Marvel E não pode ser da DC Tá até chovendo Muito beleza E tem do Homem E o negócio que eu achei Muito Que eu fiquei muito chateado É que a armadura Do Capitão América É de diamante Pô Podia ser pelo menos Do Homem-Aranha Do Homem de Ferro Não Tem que ser do que? Capitão América Tem que ser do diamante Só porque ele é azul Já peguei alguns itens Básicos aqui né Pra fazer uma mesa de trabalho Vai ser uma que nem Um survival mesmo galera Mas Além de survival Vai ser o que? É um Um Hoje tá tudo enrolado Um Vamos dizer Uma Sériezinha de heróis né Só que de armadura Aqui já fiz uma picareta Tudo E era só isso que eu queria falar Dessa série nova Que vai ter aqui no canal Que nem no começo do vídeo Que eu falei É No começo do vídeo Que eu falei Na verdade eu não vou falar Porque só vocês que Não pularam o começo do vídeo Vão saber Então É só isso Já deixa o like Se inscreve no canal Não esqueça de botar no comentário O que que eu falei E Falou E Fui galera Fui galera